Olá, eu sou a Carolina Oliveira e esse é o Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre a visita do Ministro da Educação Mendonça Filho ao Congresso Nacional para apresentar o plano de trabalho da pasta e sobre a Conferência Nacional de Educação Indígena, que já tem data marcada. O Ministro da Educação Mendonça Filho esteve na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para apresentar os planos de governo em relação ao ensino no país. Na Câmara dos Deputados, o ministro apresentou o plano de trabalho do MEC na reunião conjunta das Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira e Controle. Mendonça Filho mostrou dados referentes ao orçamento da pasta e os resultados obtidos nos últimos anos. Além disso, anunciou a liberação de R$ 1 bilhão para a rede federal e mais de R$ 560 milhões para bolsas da Capes para cursos no exterior. De janeiro até abril foi na média de quase R$ 600 milhões e a partir do primeiro mês de nossa gestão nós ampliamos para mais de R$ 1 bilhão, resgatando parte da dívida acumulada desde o início do ano pela gestão anterior. Ainda de acordo com o ministro, as ações prioritárias do Ministério da Educação são a Base Nacional Comum Curricular, a Alfabetização na Idade Certa, a Reforma do Ensino Médio e a Formação de Professores. Nós tivemos a multiplicação por três do investimento do orçamento global do Ministério da Educação e a evolução da política educacional do ponto de vista de resultado foi pífia. Essa é a verdade e a gente tem que encarar isso como realidade, aprender com os erros, procurar concentrar mais nos projetos que possam estabelecer um retorno mais efetivo e evidentemente atacar os problemas mais neuvrágicos da área educacional, como alfabetização, formação de professores, dentre outros que eu mencionei na minha exposição. E um dia depois de participar da audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Mendonça Filho, voltou ao Congresso Nacional. Desta vez apresentou as diretrizes do governo em relação ao ensino no país na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Mendonça Filho destacou os desafios à frente do Ministério. Durante a audiência, o ministro defendeu a necessidade de melhorar a gestão dos investimentos no setor. Desafios é fazer com que a gente possa cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, enfatizando aspectos como, por exemplo, o programa de alfabetização com qualidade, além de outras políticas públicas ligadas à educação muito relevantes, como a formação de professores e todas as metas fixadas no chamado PNE, que são muito relevantes para que o Brasil possa avançar na política educacional. Mendonça Filho disse ainda que não faltarão recursos para a educação brasileira. O MEC conseguiu a liberação de R$ 4,7 bilhões, de um corte total da ordem de R$ 6,4 bilhões, que foi determinado pelo governo anterior. Então, com a disponibilização de mais R$ 4,7 bilhões por parte da fazenda do Ministério do Planejamento, isso permitiu o resgate de dívidas que nós tínhamos junto a instituições federais de ensino, vinculadas ao MEC, e ao mesmo tempo a transferência de recursos via FNDE para estados e municípios em políticas educacionais relevantes, de infraestrutura educacional na educação infantil e ao mesmo tempo de programas de dinheiro direto na escola, como o PDDE, que é um programa muito relevante, tocado pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação promove o curso de formação em cooperação internacional na fronteira para professores e gestores das escolas públicas. Os cursos serão realizados na segunda quinzena de agosto em Cuiabá, no Mato Grosso, Boa Vista, em Roraima e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quem quiser participar deve procurar as escolas desses municípios. Outras informações no e-mail que você vê aqui na tela. E o Ministério da Educação recebeu educadores indígenas para ouvir as demandas do grupo. Uma das reivindicações era a realização da segunda Conferência Nacional de Educação Indígena. O ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu em Brasília educadores indígenas, organizações governamentais e da sociedade civil para discutir desafios da educação escolar indígena. Durante o encontro, Mendonça assinou portaria que autoriza a realização da segunda Conferência Nacional de Educação Indígena. O evento, que vai acontecer em novembro de 2017, é uma das reivindicações do grupo. De acordo com o ministro, o MEC tem como compromisso atender as demandas da população. Que essa agenda de trabalho vai ser a mais profícua possível, que nós vamos estar abertos e que nós vamos construir juntos esse ambiente. Celebrar esse momento relevante e dizer que o MEC aqui é de todos. E sendo de todos, tem que estar aberto à população indígena permanentemente. Entre os temas abordados pelos educadores, está a superação das desigualdades e o fim da discriminação contra os povos indígenas, especialmente nas instituições educacionais. O papel do Estado, dos governos, é vital com relação a isso, para que cada vez mais se trabalhem políticas públicas dignas, que ajudem também a garantir a dignidade dos povos indígenas. Uma das coisas que nós, indígenas, não abrimos mão é das nossas diferenças culturais. E, portanto, que as políticas, que a relação com o Estado, com os governantes, seja pautada por esse reconhecimento e por esse respeito. E por hoje é só. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima. MEC, MEC, MEC. MEC, MEC.